Bem meus amigos, mais uma vez no nosso conversa, nós temos hoje a nossa nutricionista do programa que é a Carla Pinheiro, escolhida a dedo por mim mesma para trazer, para falar para vocês com muita propriedade e muito saber. A Carla é realmente uma excelente nutricionista e hoje ela vai nos dar realmente a receita séria para como você diminui o seu abdominal que é a eterna barriguinha, como ela fala, tá bom? Então Carla, diga para os nossos telespectadores quais são as receitas que você indica para esse tipo de problema. Esse é um assunto que eu mais me deparo no meu consultório, que as pessoas mais perguntam é como eliminar a gordura abdominal, como perder aquela barriguinha que nunca sai, né? Bem, esse assunto ele é de interesse tanto nas pessoas que estão no quadro de sobrepeso, os obesos que não devem perder só a gordura abdominal, mas tem toda uma questão de obesidade mórbida geral no seu organismo é de interesse para aquelas pessoas que tem aquela barriga proeminente, que é a barriguinha de cerveja que a gente fala, e até aquelas pessoas que são magras, só que muitas vezes até por um problema de falta de postura elas têm aquela gordura, uma barriguinha geralmente naquele canto inferior, que a gente chama aquela pochetezinha. Então a barriga proeminente, ela está presente na grande maioria das pessoas, né? A gente sabe que quer seja um indivíduo magro ou um indivíduo obeso, ele tem essa questão da gordura abdominal. E pra você perder, ou pelo menos diminuir bastante essa adiposidade nessa região, tem três coisas fundamentais. A primeira é a alimentação, né? A reeducação alimentar. Ela é até mais importante do que a segunda, que a segunda é a prática de exercícios físicos. E a terceira realmente é uma questão postural, certo? A postura realmente ajuda a gente a fortalecer a musculatura abdominal e até a diminuir essa adiposidade nessa região. Bem, primeiro ponto pra gente falar de alimentação que faz diminuir essa gordura abdominal. Lógico que existem alimentos que vão auxiliar diretamente. Só que não existe alimento que resolva tudo sozinho. Não existe alimento milagroso. Por mais que surjam alimentos benéficos, como a chia, o óleo de coco, a linhaça, que são alimentos que a gente já vem falando aqui, eles não resolvem tudo sozinho. Você tem que ter uma reeducação alimentar. E como é que você vai ter essa reeducação alimentar? Primeiro passo, pra você eliminar essa gordura abdominal, diminuir essa gordura, você tem que comer de três em três horas. Por que comer de três em três horas? Se você passa muito tempo sem comer, você vai com muita fome na próxima refeição. Come muito e esse excedente de comida, ele é armazenado na forma de gordura. Mesmo que você não coma muito, o que que acontece? A gente que fala, ah, eu como igual um passarinho. Eu passo o dia comendo só um pouquinho e ainda tô com um peso elevado. Você também tem que comer de forma adequada, mas comer de três em três horas. Por quê? Porque se você passa muito tempo sem se alimentar, o que que acontece? O seu corpo, na hora que vê um carboidratozinho em excesso, ele já converte em gordura. Porque ele não sabe quando você vai se alimentar de novo, coisa que eu já vim explicando aqui, né? Sim. Então, comer de três em três horas é a primeira grande dica. Segunda dica é diminuir gordura. Quer perder gordura? Tem que diminuir gordura saturada, obviamente, né? Onde é que a gente encontra essa gordura saturada? A gente encontra nas carnes, na picanha que a gente gosta de comer, na feijoada, a gente encontra nas frituras, na batata frita, certo? No próprio sorvete tem gordura saturada. Então... Também na feijoada, né? Na feijoada. A não ser que você faça uma feijoada bem light, né? É muito difícil. Você sempre vai a uma linguiça, um pé de porco, uma orelha de porco. Então, é uma gordura bastante saturada que você vai estar ingerindo aí. Então, você... Pra quem tá querendo ficar com a barriguinha mais bacana, tem que aposentar a frigideira. Não tem jeito. A frigideira, tudo que é frito, que é fritura. Porque você adiciona um óleo. A comida, normalmente, já tem a gordura natural do alimento. Você tá adicionando no processo de fritura. Então, evitar as frituras e passar a fazer as coisas grelhadas. O leite, por exemplo, não tem jeito. A gordura do leite não é uma gordura boa. Dos queijos amarelos também não é uma gordura boa. Então, passar a utilizar os desnatados, certo? Não é passar a usar tudo light diet. Porque, muitas vezes, esses alimentos são até... Tem até uma carga maior de produtos químicos. Maior de Deus. Os médicos já me falaram isso. Agora, no caso do leite, o desnatado, ele apresenta benefícios, sim. Pra perda de gordura abdominal, pra perda de peso. Então, usar os alimentos desnatados, os queijos brancos, já é uma grande dica. Segunda... A terceira dica, no caso. As pessoas pensam que é só cortar a gordura. Não é só cortar a gordura. Você tem que diminuir também a ingestão de açúcares e de massas refinadas. Ou seja, doces, sorvetes, chocolates, principalmente chocolates feitos ao leite. E as massas refinadas. E as massas refinadas. As pessoas pensam só na questão do doce, mas esquecem que o próprio arroz branco, ele tem um índice glicêmico muito elevado. Ele causa o processo de lipogênese, o macarrão, os bolos que levam farinha de trigo. Então, como é que a gente foge disso? A gente tem que substituir esses alimentos refinados pelos integrais. Por quê? Porque esses alimentos refinados e o próprio doce, eles têm uma carga glicêmica muito alta. O que é isso? Eles aumentam muito o açúcar no nosso sangue. Quando o açúcar está muito elevado no nosso sangue, tem um hormônio que entra em ação, que é a insulina. A insulina também, ela se eleva. E a insulina, ela manda com que as células do seu corpo armazenem o que está ali. Ou seja, você entra em processo de armazenar. E a gente armazena na forma de gordura. Então, esses alimentos que têm alto índice glicêmico, eles devem ser evitados. Certo? Então, fazer uso de pães integrais, de arroz integral. Substituir um pão de vez em quando e colocar. Em vez de comer uma vitamina, um suco com um pão, você toma a vitamina e coloca aveia dentro, bota a linhaça dentro, o germe de trigo. Então, aí você vai estar tendo carboidrato, mas vai tendo carboidrato rico em fibras, como a gente já falou algumas vezes, que dá saciedade e auxilia nesse processo de emagrecimento e diminui o índice glicêmico. Outro fator seria beber bastante água entre as refeições. Quando a gente faz um consumo elevado de fibras, a gente tem que fazer um consumo elevado de água também para poder carrear essa fibra. Para essa fibra não ficar acumulada no nosso corpo, atrapalhando o nosso trânsito intestinal. Então, essas seriam as dicas para a gente fazer uma reeducação alimentar. Agora, lógico que existem os alimentos que potencializam isso. Seria o que? Por exemplo, o chá verde. O chá verde, ele realmente é um alimento termogênico, que quando utilizado de forma adequada, ele traz benefícios. E você também tem que se dar com o chá verde. Tem gente que tem problema gastrointestinal, tem gente que tem problema de insônia, pessoas que são hipertensas e não podem utilizar. Mas se você não tem esses problemas, você pode sim se beneficiar com o uso do chá verde. Ele é um potencial antioxidante. Então, você fazer o consumo de 4 a 6 xícaras de chá verde durante o seu dia, você tem um efeito direto na perda de gordura. Principalmente a perda de gordura abdominal. Outro alimento, outros alimentos que estão em bastante destaque e que muitas pessoas acham que é até uma contradição, é usar gordura. Mas é usar gordura boa. Combater gordura ruim com gordura boa. Ou seja, a gordura monoinsaturada, que está presente no abacate, a gordura que está presente no azeite, que está presente nas amêndoas, nas castanhas, que seria a castanha do Pará, a nossa própria castanha do caju. Então, elas são muito boas porque a gordura monoinsaturada, ela é uma gordura lipolítica. Ou seja, ela ajuda a queimar a gordura que a gente já tem depositada. E ela também melhora o nosso perfil lipídico, que é isso. Melhora os nossos níveis de HDL, que é o colesterol bom, melhora esse colesterol bom e diminui o colesterol ruim, que é o LDL e os triglicérides. Então, usar gordura boa para combater gordura ruim. Isso é um conceito que a gente está utilizando muito atualmente na nutrição. Fazer o consumo do abacate não com açúcar. Aqui no Ceará, a gente sempre relaciona abacate com açúcar. E no leite também, né? É, também no leite. O ideal seria você usar o abacate dentro de uma vitamina, com leite desnatado no caso. Usar o abacate para preparações salgadas. A gente não tem muito hábito aqui no Ceará, mas lá fora a gente se utiliza muito. Utilizar dentro da própria salada de frutas. Ah, isso sim. Aliás, salgada, salada do almoço. Aquela salada que vai ao alface, que vai ao tomate. Muitas vezes as pessoas falam, ah, essa salada não dá saciedade. Coloca o abacate que vai passar a dar. Porque a gordura, ela tem essa capacidade saciatólica. Ela dá essa saciedade. Coloca com limão, coloca um temperozinho. Come ele em preparações salgadas, que você vai ver que o abacate é muito bom. Ele é muito saboroso dessa forma. Sim. E as amêndoas, né? As castanhas. Comer castanhas do Pará todo dia. Duas unidades de castanhas do Pará. Algumas unidades de castanhas do Caju. Agora, não pode exagerar também. Normalmente, castanhas do Caju, as pessoas gostam de exagerar. Porque é uma castanha saborosíssima. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com a castanha do Pará. Porque ela já tem um pouco menos de sabor. Então, você não vai passar o dia naquela tentação da castanha do Pará. Você vai comer duas, porque ele sabe que é correto. E a castanha do Caju, a gente tem esse mais um cuidadozinho por conta disso. Para as pessoas não fazerem uso excessivo. E eu gostaria de falar muito do óleo de coco. O óleo de coco é uma gordura, que é até uma gordura saturada. Parece até uma contradição. Mas é uma gordura saturada que ela tem uma... Ela é um TCM. É um triglicéride ou triglicerídeo de cadeia média. O que quer dizer isso? Na hora que você come a gordura do óleo de coco, ela é rapidamente absorvida e rapidamente cai no fígado para ser convertida em energia. Então, o que acontece? Quando você converte um alimento rapidamente em energia, você aumenta a sua termogênese. Você aumenta a sua taxa de metabolismo. Então, o seu metabolismo fica mais acelerado. Consequentemente, você perde mais calorias. Além disso, o óleo de coco tem ômega 9. O ômega 9 também tem capacidades lipolíticas de queimar aquele depósito de gordura que já está no nosso organismo. Mas onde a gente põe esse óleo de coco? O óleo de coco... É do coco quando você come o coco? Não, no caso você tem que comprar ele já pronto. O óleo de coco está sendo muito vendido. Já tem supermercados, mas ele é mais facilmente encontrado em lojas de produtos naturais e tem farmácias de manipulação que estão fazendo as cápsulas. Mas eu gosto mais das preparações que você pode colocar na sua alimentação. Isso. Que seria o óleo, você substitui o azeite de oliva pelo óleo de coco. Você pode botar na geladeira, forma tipo uma pasta, você usa em cima do pão. Você utiliza antes da atividade física. É, ele não tem muito sabor, certo? Mas você utilizando antes da atividade física, você tem energia, porque ele tem essa capacidade de se converter rapidamente em energia e te dá saciedade. Mas eu também gosto muito do óleo de coco utilizado nas refeições dos lanches, no horário da manhã e no horário da tarde. Porque normalmente quem está de dieta tem que comer o quê? Só uma frutinha. Ou então só uma salada de fruta, um iogurte desnatado. Normalmente a pessoa sente fome. Então colocando o óleo de coco dentro, o que acontece? Você aumenta a saciedade e consequentemente consegue seguir mais facilmente a dieta e perder o peso. E além disso, só para fechar, prática de atividade física, lógico que ajuda. Porque aumenta o nosso metabolismo, queima calorias diretamente. E a questão do abdominal não vai fazer você perder barriga, mas vai trabalhar a região da musculatura e vai ajudar na questão postural. Quando você fica muito tempo empurvadinho, mesmo você sendo magrinho, normalmente você tem essa deposição de gordura. Então quando você faz a questão dos abdominais, de forma que o seu educador físico vai me instruir, então você tem um fortalecimento da musculatura abdominal. Consequentemente você melhora a sua postura e ainda alivia as dores que a gente tem na coluna. Agora, para encerrar hoje a nossa conversa, qualquer pessoa em qualquer idade pode usar óleo de coco? Qualquer pessoa em qualquer idade pode sim utilizar óleo de coco. Desde os bebês ou as pessoas de mais idade? Desde os bebês. Agora sim, eu costumo ser bastante... Quando eu digo bebê, eu falo de criança de 5 anos que ainda é um bebê. Pode, pode utilizar sim. Pode utilizar óleo de coco. Até uma pessoa de 100 anos, 90 anos, 80 anos. Não tem contraindicação. A única contraindicação seria você... Não é nem contraindicação, é uma cautela. Você não fazer o uso excessivo logo dele. Qual a recomendação? Que eu esqueci de falar. Seriam duas colheres de sopa por dia, você já tem esse efeito de diminuir a questão da gordura abdominal. Mas comece de pouquinho. Comece com a colher de sobremesa e ao passar de uma semana você já chega à recomendação total. Ao equilíbrio, né? Então, minhas dicas são essas para todo mundo ficar em forma em dias e perder aquela barriguinha. Obrigada pela nossa conversa de hoje e até amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho